Dando continuidade a nossa aula de revisão, nós estamos na terceira etapa da nossa revisão para você entender, esmiu-sei em pouco tempo para que facilite a sua compressão para a sua avaliação, tá? Então, vamos lá, gente. Na aula 8, nós vamos ver o seguinte, a revisão sobre determinado assunto com este livro que nós estamos utilizando, tá? Primeiro, a gente vai entender o que é a ONU, entender a ordem mundial contemporânea, como está a distribuição da população mundial e alguns conceitos demográficos e a cultura, tá? Então, vamos lá na nossa aula, esse é o objetivo que nós temos aí, tá? Na faixa amarela. Gente, quando nós falamos aí sobre a ONU, ela foi criada em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. Qual é o objetivo, certo, que você está vendo aqui? O objetivo da ONU é garantir a paz e a segurança no mundo. O que ela promove? Ela promove a cooperação entre os Estados-membros e para estimular o desenvolvimento e resolução de questões econômicas, sociais e culturais e humanísticas, tá? Em 1945, havia 51 países participantes, certo? Neste órgão. Hoje, são em torno de 193, tá bom? Quando nós falamos sobre isso, nós temos aí, você viu na aula anterior, que a ONU é a Organização das Nações Unidas. O objetivo, já falei para você, anteriormente aqui dita, está aí na página do seu livro do capítulo 2, tá ok? Bom, quando nós tratamos sobre esse assunto aqui, a gente vai ver o seguinte, que é importante você estar ligado, dentro da questão da ONU, né? A Organização das Nações Unidas. Quando eu falo sobre a ordem mundial contemporânea, nos dias atuais, é o poder de influência que os países têm sobre os outros, certo? Então, o que vai definir isso daí, nas relações econômicas e na geopolítica dos estados, é sobre determinada época e, portanto, pode ser mudado historicamente, ao longo do tempo, pode haver uma modificação. Na época da Segunda Guerra Mundial, imperava a ordem bipolar. Bipolar, a palavra bipolar, a palavra bi quer dizer duas, né? Havia dois países que influenciavam o mundo. Quem era? Liderar pelos Estados Unidos, a oeste, pelo bloco ocidental e, pelo lado leste, a União Soviética, que hoje atualmente usa os seus aliados socialistas do bloco oriental. Isso se dá porque a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial e ela ficou dividida ao meio, ficou, a própria capital ficou dividida em dois, Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Dentro do contexto do professor de História, certo? Lá no nono ano vai explicar isso bem para você, tá bom? E se deu o quê? O surgimento, a chamada, lembra? Segunda Guerra Mundial, né? Você vai ouvir muito bem isso com o professor de História. Após a Segunda Guerra Mundial, surge uma nova guerra. Uma guerra que não houve confronto. Mas que dentro dessa guerra que eu falo, não houve confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética na época. Mas dentro dessa Guerra Fria, os Estados Unidos também participaram de uma outra guerra. A guerra contra o... Salvo engano, salvo engano da minha parte, com o Japão e a China, né? Que, por sua vez, os Estados Unidos, né? Salvo engano da minha parte, desculpa, falhou aqui a memória. Mas, fazendo uma correção das minhas falas, é que na Guerra Fria não foi com China e Japão, e sim foi com o Vietnã. O Vietnã, por sua vez, ganhou a guerra dos Estados Unidos. Exatamente. Por quê? Porque os Estados Unidos entrou numa questão política, no Vietnã, em que, por sua vez, mandou milhares de homens para dar um fim no que estava sendo ocorrido. E o resultado foi um dos mais péssimos possíveis para os Estados Unidos, que perdeu muitos homens, certo? A Guerra do Vietnã. Bem como houve a separação da Coreia, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, onde também teve a participação dos Estados Unidos. Ou seja, essa Guerra Fria, na sua colocação, ocorreu alguns conflitos particulares que não envolveu muitos países, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que envolveu a participação de vários países por um objetivo comum, que era a paz. Mas, durante a Guerra Fria, houve aí a guerra contra o Vietnã, houve a guerra entre as Coreias, onde teve a participação dos Estados Unidos, no que se diz respeito à Coreia do Sul, né? E, entre outros tantos, que hoje o mundo vive nessa questão ainda política, entre essas duas nações, né? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O que não vem ao nosso caso agora, né? Mas eu trago para você que foi um momento, a parte, que ocorreu no nosso mundo naquela época. E aí você, para aquela época do mundo bipolar, a influência entre essas duas nações pelos Estados Unidos e a União Soviética, naquela época, surgiu aquela dúvida se haveria realmente uma outra onda da Terceira Guerra Mundial, onde deixou muita gente preocupado. Eu também vivenciei esses momentos na minha adolescência. e se pregava muito. Hoje tem muitos filmes que tratam sobre esse período do mundo bipolar. Por exemplo, Capitão América, 007, que trata sobre o assunto geopolítico entre essas duas nações. O cinema ganhou muito dinheiro com isso, ainda ganha, né? Por exemplo, A Missão Impossível, 1, 2, 3 e, se não me engano, 4 com Tom Cruise, né? E entre outros filmes que tratam sobre esse período do mundo bipolar, que está dentro, enraizado até o dia de hoje. Mesmo que hoje não exista mais a União Soviética, mas que existe a Rússia, mas dentro do contexto ainda há uma guerra fria entre essas duas nações, dentro do contexto político. E aí você vai ver que no mundo atual, hoje, nós vivenciamos o que? O mundo multipolar. Porque após o fim do bloco socialista, ali na Alemanha, o fim do sistema socialista, a nova ordem mundial traz três polos de poder, Estados Unidos, União Europeia e Japão, tá? Outras zonas como China, Oriente Médio, a comunidade econômica, também traz novas visões de poder econômico e militar. Então, esses países hoje disputam o mercado consumidores, certo? Nos dias atuais. Bom, gente, daqui a pouco a gente vai ter a aula 8.1 dentro da nossa revisão. Espero que você tenha curtido a nossa aula e vamos aproveitar os estudos. Bons estudos aí para você nas suas avaliações.